Ei, brother, você vai embora ela até quando? Tem sorte que ela não viu, só ela que tá amando Só te falam que tem gente ali sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sente bem e não quer ficar junto Libera ela, você tá roubando o tempo, você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do gassório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, você tá roubando o tempo, você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do gassório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela